Esse é o Capso e nós vamos falar agora sobre os concursos públicos que estão vindo por aí. A gente já falou sobre isso, mas tem uma peculiaridade agora. Parece que a gente tem a informação que o PCC está investindo na formação de candidatos para concursos, para juízes, promotores, mas também para outras funções dentro do governo. Vamos entender esse assunto aqui. Qual seria a lógica do PCC, que é uma organização criminosa, investir nesse tipo de coisa? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter, o Barbudo perdido em Nova York, Paulo Rezende e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o governo federal está preparando um mega concurso, 10 mil vagas de concurso. É aquele negócio, o governo de esquerda, o cara quer crescer o tamanho do governo. Eles querem aumentar o tamanho. Eles acham que o governo... Não, se a gente contratar guardas suficientes, a gente vai ter segurança nas ruas. Se a gente contratar fiscais do Ibama suficientes, vai acabar o desmatamento na Amazônia. Quando é mentira, o problema todo é o incentivo. Nunca vai resolver nada, porque o incentivo do Estado é para falhar. Não importa quantos professores você contrate, vai sempre faltar professor, porque o incentivo é esse. Quando falta professor na escola, eles conseguem mais orçamento, conseguem melhor condição, conseguem chorar mais. Como você não tem uma competição boa do mercado, você acaba tendo a competição ruim do choro por verba. E aí fica essa coisa que não adianta. Pode contratar 200 milhões de funcionários públicos no Brasil, que as coisas vão continuar não funcionando do mesmo jeito. Mas, enfim, é o governo do Lula, isso é esperado. Toda vez que o Lula sumiu, inchou o governo em 50%, 60% de tamanho. O governo brasileiro sempre cresce muito em governos de esquerda, sem absolutamente nenhuma melhora em qualquer atendimento, que seja de qualquer coisa feita pelo governo. Enfim, isso aqui é inevitável. Vai acontecer. O governo quer, vai acontecer. Agora, a questão toda, o que deixa preocupado é o seguinte, é justamente essa ideia, que não é uma ideia nova. Tem muita organização criminosa que faz isso lá na Itália, em outros países do mundo, máfias, países em que tem máfia há muito tempo, naturalmente começa a ter uma sinergia muito grande entre essas máfias privadas, as máfias pequenininhas, e a máfia grandona, que é o governo. É muito interessante para os dois lados terem esse intercâmbio. Então isso acaba ajudando muito. E, tipicamente, como é que acontece isso? Acontece com alguém que é leal à máfia pequena e que recebe ajuda, recebe dinheiro para estudar e coisa e tal para entrar em um cargo importante. É lógico, os principais cargos que eles miram é juízes e promotores. E aqui tem toda uma explicação dizendo que o Tribunal de Justiça de São Paulo faz muita verificação de vida pregressa, investigação social e coisa e tal para evitar justamente esse tipo de gente. Mas eu não sei se isso resolve, não, porque tipicamente esse pessoal que o PCC... O pessoal sabe, o PCC não vai pegar um cara que fez parte do PCC na hora de matar alguém, sequestrar alguém, cometer algum crime e botar este cara para ser juiz. É óbvio que esse cara não vai passar. É óbvio que eles vão identificar esse cara como pertencente ao PCC. O que o PCC pega? É irmão, é primo, é amigo, é o cara que mora na favela do mesmo lado, ali está do lado, é amizade com o pessoal e coisa e tal. E aí, como é que... Pode verificar a vida pregressa do cara todinha. Não tem nada ali. O cara é limpinho, trabalhador, trabalhou a vida toda. Pobre, geralmente, humilde, né? Porque justamente vai ser ajudado pelo PCC para estudar, para fazer esse negócio. No final das contas, acaba sendo uma coisa positiva, né? Acaba criando profissionais, advogados e coisa e tal. E esse cara vai ser, então, treinado para ser o concurso, para fazer o concurso lá e entrar, né? E com essa oportunidade agora enorme do governo Lula criando um monte de vagas, vai ter um monte de oportunidades. E é o que eu falo para vocês. É lógico que juízes e promotores é o que eles mais querem, né? Por quê? Porque eles veem a possibilidade desse juiz amanhã, desse promotor amanhã, reverter algum caso, né? Tirar alguém lá da facção e coisa e tal. Mas não é só isso, né? Tem também oficial de cartório. O oficial de cartório, para quem não sabe, dentro de um tribunal de justiça, você tem o pessoal que faz a parte de citação, de gerenciamento de processo. Tem um monte de coisa ali dentro do cartório, né? Um monte de gente que trabalha dentro do cartório. E esse pessoal pode, sei lá, pegar uma pasta e deixar cair na privada e dar descarga sem querer. Pode, sei lá, atrapalhar alguma prova, pode fazer alguma coisa sem querer, né? Enfim, tem possibilidades mil para você ajudar o pessoal criminoso nessas organizações. E já tem muita gente, se você acha que não sabia disso, já tem muita gente nesse esquema, né? Isso é natural. No mundo inteiro acontece essa interação entre a máfia grandona e as máfias pequenininhas. E isso só prova aquilo que eu falo para vocês. Não existe justiça estatal. Ou é justiça ou é estatal, né? E também tem outras coisas também. Mesmo cargos que não têm a ver diretamente com justiça, com poder judiciário, também pode ser interessante para o PCC. Tem um cara lá, sei lá, na fiscalização da prefeitura, um auditor da fazenda. Isso aí, cara, também... Olha só, porque muitas vezes os processos contra os figurões do PCC e de outras organizações são processos tributários. O pessoal vai lá cobrar imposto. E ter alguém lá dentro da Receita, né? Agilizando a parada lá por trás, é a mesma coisa, cara. Tem sempre um jeito de pegar aquele... Putz, cara, olha só. Ih, apaguei o registro do cara sem querer aqui. Putz, que chato isso, né? Enfim, é preocupante esse tipo de ação, mas é esperado esse tipo de coisa, né? É mais um motivo para você não crescer o Estado. Crescer o Estado sempre piora. Esse tipo de situação. Ainda mais crescer o Estado num momento que é o Estado de esquerda, que é o Lula que está lá em cima, o cara que fala que não, que o cara pode roubar celular, que é só para tomar uma cervejinha, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.